Fala galera, bom dia, boa tarde aí ó, quem conhece esse Camaro mais famoso do Brasil? Liga, liga, e eu vou acelerar, vou chupar só gasolina, vou gastar um litro, vou gastar um litro, vou botar uma chave, senão ele vai desligado aí, aí eu dou valor viu, você tá doido aí ó, é da Chevrolet, camarão top do nosso, pisa tudo vai, pisa tudo, meu Deus do Senhor, olha o braço, olha o braço, olha o braço, Não é óleo diesel, é gasolina, mas corre óleo diesel, corre gasolina, queroselha é nossa, na nossa veia né Bruno? Corre lona de freio, Bruno Garcia aí, pra mim é uma satisfação, tá aqui na tua terra, descarreguei, mas marcou meio em cima da hora, não consegui trazer o 112, mas na próxima que você vem, que eu sei que você vai subir, você vai descer de novo? Quero conhecer o McQueen, você vai deixar o piloto lá? Ô, você pilotou? Hã? Cruzar tudo? Bom, vamos trocar, ali, ali cruza tudo sozinho, automático, automático, mas vai ter que cruzar no Senhor né pessoal, vem pra mostrar pro povo né, legal mano, você me dá uma rola lá viu, satisfação carinho, satisfação é nossa aí, meu Deus, agradeço aí, a visita do amigo, nós já se falava pelo Instagram ali, nós nunca se viu, é, e pra mostrar pra todo mundo que não tem briga, não tem intriga, os caras ficarem, ah, que você não faz igual fulano, todo mundo compra assim, não, eu falo, eu falo sempre nos meus vídeos, ó, cara da 1 tem uma realidade, Eu tenho uma realidade, você tem a sua, e você tem que seguir o que deu certo pra você, cara, e tá todo mundo correndo atrás do certo, como que você começou a fazer vídeo? Eu comecei a fazer de simulador de caminhão, há 8 anos atrás, pois é, então já mudou, a gente já faz vídeo de que, você começa a fazer vídeo de carro, vídeo do seu caminhão, a gente é paixão, eu faço meus vídeos, comecei fazendo vídeo, mostrando o meu dia a dia, da estrada, paixão pro caminhão, E é porque você fala, ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, ele é melhor do que fulano, todo mundo vive a mesma realidade, gosta de caminhão, você tem seu estilo de ser, e você não vai mudar pra ninguém, a opinião dos outros, ah, o cara é isso, o cara é aquilo, ah, porque o cara não, não, gente, cada um faz o que quer, tem gente que gosta de puxar caixaria, ah, não gosta de puxar verdura, eu vou lá, eu gosto, Tem gosto de baú, tem gosto de pep, ninguém é melhor do que ninguém, é isso aí, e a gente vive aprendendo, né, eu posso aprender com você uma coisa que eu não sei, você pode me dar uma moral, pô, Carlinhos, olha isso, e eu posso te passar outras, então é isso aí, galera, Top demais, canal Bruno Garcia, 90% que, inscritos pra caramba que tem, quem não for inscrito, vai lá no top do canal do homem lá, se inscreve aí, rapaz, deixa o like aí também, Carlinhos, olha a parceira que deu certo, Deixa o like, daqui uns dias a gente vai estar correndo junto com esse Brasil aí, Deus quiser, pegar uma quiz celebridade, Agora tá vindo, agora tá vindo um influencer aí, agora pra influenciar a galera, viu, celebridade, desfila, influência, influencia, o carrão tá sujo, mas não importa aí que tá sujo, não importa que é o, é isso aí, Bruno, De quina, fala, né, de quina, hoje Carlinhos Maia vai perder, o Instagram vai bombar, o Instagram do Bruno Gacido, o Carlinhos vai bombar, porque, É isso aí, mas o outro, você vai ver, o outro fovinho vai, é top, nós vamos vir no Londrina com ele aí, nós vamos dar um rolêzão, na noitada aí, Vendoso, com 183, Isso é o que é o bonito da nossa vida, Tem amizade por onde a gente roda, tem muito YouTube no Brasil, e cada um com seus, com seus, com seus canais, inscreve no canal de todo mundo, Se você gosta hoje de ver o Bruno Garcia hoje, assiste hoje, Ah, hoje eu quero ver o do Bruno não, quero ver o do Carlinhos, É uma rede de televisão, né, Tem SBT, Quero ver o Nene, quero ver o Cabelo, Cabelo, Batabella, Nene, Corujinha Vlog, YouTube, Corujinha também, Não conheço o Corujinha, quero conhecer, Corujinha também, Ele conversa bastante com o Sabão lá, Quer te conhecer, Corujinha? Sabãozinha, galera do gang, Sabãozinho, Do GBN, O GBN, o Zizo, gosta muito de vocês, Fala bem de você pra caramba, É, Zizo, todo mundo aí, Zizo, abraço, hein, É isso que nós precisamos, União, Foco, Força e Fé, Todo mundo junto, E me esperamos muito mais, É futebol, Tamo junto, Um abraço, Bruno, Um abraço, Mas o Tamar aí tá pro Parabéns, viu, Não deu pra ver o McQueen não, Mas da próxima a gente vê, Não, tem ali o Bagoubi, né, O Bagoubi hoje, Tamo junto, Agora vamos conhecer o outro também aqui, Guardinho tirado, Esse aí tá, Pocado na mídia, viu, Pocado, Chauffeur Moral, Cadê a nave? É o Panda, É o Panda, Diz o Zizo que é o Panda, É o Panda mais famoso, O Panda que mais quebra o queixo, Coitado, O Panda é muito baixo, Viggo com o queixo quebrado, Olha lá, Todo mundo já conhece, Mas vamos lá mostrar o Panda, Vê se deixar baixo mesmo, Agora mudou, Tá de Wanderleia, Agora Wanderleia, É Wanderleiazinha aí, Aquele dia tá de quina, Aí sim, Não pode esquecer, Sempre de quina, Né, Sempre, Eu tava assistindo o Bruno, O vídeo do Bruno lá, Eu falei, ó, Ó, O Bruno, De quina, Aí eu mostrei, É muito legal aí, Você vê aí, Quando pega, A gira do cara, Falando o nome assim, É porra de quina, Tirou o dente, Fazer um canal, Nossa, Hã? Tirou o dente, Fazer um canal, Nossa, Mas é isso aí mesmo, É o preço? É o preço, A gente fazer o que ama, O que gosta, É isso aí, É, ó, Será que é baixo, Galera, Tadinho das formigas aqui, Viu, As formigas de Londrina, As formigas de Londrina, Tá enrolado, Mas é isso aí, Galera, Vou agora acelerar, Pra Itaúna, Porque vem novidade, Essa semana, Essa semana, Tem novidade, Oi? É? Vamos ver o que eu vou ganhar, Vou ganhar presente do Bruno Garcia, Tá vendo? Vamos ganhar um presente do Bruno Garcia, Vamos ver o que ele vai me dar, Vamos ver o que o Bruno vai me dar, Ó, 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 Que satisfação, Eu não tenho, Porque tá tudo lá na loja, Ó, Não, Abre ela pra você ver, Essa aqui, É a Edson Nova, Abre aí, A minha mão tá meia, Se eu botar, Eu vou sujar, Ó, Isso aqui é pra você dar um rolezinho, Ó, Nossa, Você tá doido, Garcia, Essa é a nova, Que vai ter lá no site, Top demais, Galera, Como é que você galera quiser pegar, Como é que faz? Vai ter no site, Vai ter no site, E o meu 112, Aí ó, Aí ó, É o véi pôde, É? Esse é o véi pôde, E a criança sonhando, Que é a frase que eu tenho tatuado agora, Aí ó, Toda a realidade de um dia foi sonhada, Então quando eu era moleque, Eu sonhava, Viver o que eu vivo hoje, Parabéns pra você, Leva lá de presente, Pelas suas conquistas, Irei usar, Representar, Com certeza, Te represento, Com certeza você me representa aí, Bacana, É um jovem sonhador, Que conseguiu, E a gente se inspira, E que venha as garotadas, Pra se inspirar no cara aí, Exatamente, Porque ele tá fazendo mal a ninguém, Tá galera, Tá fazendo o que é o dele, E é isso aí, Correndo atrás, Pô, Petica às vezes, Mas é, Você tá fazendo o seu castelo, Você tá fazendo o seu castelo, Sem olhar o do outro lá, Exatamente, Eu falo muito dos meus vídeos, Porque às vezes, Tem um cara que, Eu também quero construir o meu castelo, Eu quero chegar ao seu nível também, Você tá batalhando, Tá correndo atrás, Mas eu não vou lá, Atrapalhar, Comprar o tijolo, Do material de construção, Todinho, Pra você não conseguir, Eu conseguir primeiro que você, Não, Eu vou conseguir na hora certa, No dia certo, Falou Bruno, O próprio Cabrilo me falou, Lá em Curitiba, Se você fosse alguém do mal, Se você fizesse mal pra alguém, Deus não estaria te abençoando, Pra você trocar de caminhão, Toda viagem abençoada, Mas infelizmente, Se você estivesse lá, Passando fome na estrada, Ou fazendo algo assim, Que o pessoal queria ver, Exatamente, O caminhão tá quebrando todo dia, Às vezes, Muita gente quer ver isso, E conquistas, Cara, É complicado isso, Mas, 3F, Eu sempre falo isso, Depois você vai falar nos seus vídeos, Lá mandar um salão pra mim, Como é que é? Vai lá, Força, Fé, Foco e fé, 3F sempre, E eu vou, Sempre nos meus caminhões, Eu coloco pequenininhos, 3F, Passa demais, Então é isso aí, Vamos que vamos, De quina, De quina, É isso aí, Eu fiquei com inveja do Panda, Coloquei a celebridade pra lá, Vai também, Aí ó, Então, É difícil ter uma vaga aqui, É? Por que aí, Ué, Por que o Carlinho conseguiu uma vaga? Que é truça toda uma neve, É nóis, É difícil ter uma vaga aqui, Rapaz, Hoje eu vi 15 dias pra lavar o caminhão, O cara tem que ir lavando a onda, Eu não tô entendendo nós aqui, Sem jeito não, É nóis, É baseado, Lavando as estrelas, As estrelas tem que ir lá, As estrelas tem que brilhar, As estrelas tem que brilhar, Muitos querem apagar, A sujeira da estrelas ali, Mas não deixa não, Nós lavamos, É nóis, Com a gelas pra brilhar, O Panda tá lavando, Olha lá, Galera, Lavando o Panda, Lavando o Celebre, De Quena, GRL, Nosso grupão, 014 da casa, Tamo aí no Londrina, Vai pagar um rodízio agora? Você vai pagar, Fala com o Maninho, Pra pagar o rodízio, Ô Maninho, Tô com vontade de comer aquela picanha, Que derrete na boca, Paga aí Maninho, Você é o cara bom, Tô sabendo, 100 reais da, 100 reais da, Rodízio, Meu Deus, Tamo junto, É nóis Maninho, Um abraço, Satisfação conhecer os senhores, Ninguém novidade massa por aí, Se Deus quiser, Meu querido, Vai vir sim, A galera que não segue o Ambev aí, Instagram, É o que, Ambev, GBN 340, Agora virou moda, Quando você coloca assim, Alô, Ambev, É nóis, Toma a produção aí, Tamo junto, Salve, salve, Rapaziada, Vamos que vamos galera, Tudo de bom,